Mico Preto, segundo capítulo. Áurea, uma grande empresária, ameaçada pela ambição de seus filhos. Você está se valendo do meu noivado para tentar me derrubar, Fred. Firmino, um cara simples que depois do acidente, corre atrás do prejuízo. Eu vou falar com a dona agora, é agora ou nunca. Mico Preto, segundo capítulo, amanhã, 10 para as 7 da noite. A Globo 90 é nota 100. A Globo 90 é nota 100.